A pedido do Nodinho Oi pras novinha do 70 Putaria vai rolar Quem quer putaria dá um grito Pra novinha do 70 Que se amarra em sentar Senta, 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 senta Vai novinha do 70 Vai novinha do 70 A pedido do Nodinho Senta, 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 senta Vai novinha do 70 Senta, 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 senta Vai novinha do 70 Que se amarra em sentar Caligo lá dentro, caligo lá dentro Alvinha dos setenta Tatarada, tatarada, tatarada Tatarada, tatarada Sag certified Alvinha dos setenta Salto rebolando Alvinha dos setenta Salto rebolando Chamando seu nome Salto rebolando Alvinha dos setenta Salto rebolando A pedido do Nordic Oi pras novinha dos setenta Putaria vai rolar Quem quer putaria dar um grito Pra novinha dos 70 que se amarra em Senta Senta, 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 senta Vai novinha dos 70, senta, senta, senta Vai novinha dos 70, ó pedido do Lodi Senta, 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 senta Vai novinha dos 60, senta, senta, senta Vovó vinha dos setenta que se amarra e senta Vovó vinha dos setenta que é o saco rebolão Vovó vinha dos setenta que é o saco rebolão Vovó vinha dos setenta que é o saco rebolão Vovó vinha dos setenta que é o saco rebolão